De ti bem longe, meu doce encanto Sinto minha alma envolta em pranto De ti bem longe, meu doce encanto Sinto minha alma envolta em pranto Meu Deus, que dores, que febre ardente Me abraça o peito, me faz demente A que eu não possa nos braços teus Nesta hora extrema te sente adeus A que eu não possa nos braços teus Nesta hora extrema dizer-te adeus Adeus, meu anjo Morro te amando No pensamento Só te abraçando Adeus, meu anjo Morro te amando No pensamento Só te abraçando Meu Deus, que dores, que febre ardente Me abraça o peito, me faz demente A que eu não possa nos braços teus Nesta hora extrema Nesta hora extrema dizer-te adeus A que eu não possa nos braços teus A que eu não possa nos braços teus Nesta hora extrema dizer-te adeus Irreco Nesta hora extrema Vamos ouvir